Quando pequena, fincava os pés na areia, não me adaptava ao caminhar. Já crescida, corri em direção às ondas. Negra menina, queria ser do mar. O corpo ali entregue, o espírito leve. Cortejo das águas, ventos de oiá. Sereia, seria ela? Seria, negra sereia. E hoje, areia é calçada de seu novo habitat.